Boa tarde, fiel! Chegamos mais uma vez, estamos juntos, vai Corinthians! Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouco de Corinthians, vamos trazer um pouco de informação do Coringão. Douglas Costa no Corinthians, será? Ronaldo Giovanelli citando mais três possíveis nomes? Jogou três para o alto, um vai chegar, mas tem quatro opções, será? Tem uma quinta opção aí também. Bom, Corinthians vai atrás do centroavante, vai trazer o camisa 9 de mão precisa, mas antes de qualquer coisa, precisa de um treinador, né? Mas nós vamos falar já já sobre isso. Antes de tudo, quero aí pedir para vocês, gostam de fazer uma fezinha, tem um pé quente, gostam de apostar, gostam de ganhar dinheiro, isso é bom. Então, vou falar para vocês do nosso parceiro, que é o 1xbet.com. 1xbet, todos sabem que é o maior site de apostas do mundo, um site extremamente confiável. E hoje tem alguns jogos aí que, olha, vamos ver se você conhece mesmo de futebol, hein? Hoje você pode, e depois eu te dou uma outra dica importante. Liga dos Campeões, hein? Hoje tem PSG e... Brigida, Brigida, não sei de onde é esse clube não, mas tudo bem. Manchester United e o Lisbeth da Alemanha, né? Liverpool e Milan, Porto e Atlético de Madrid, não bobei com Porto. Borussia Dortmund e Besquitas e Real Madrid e Internacional, lá da Itália, de Milão. Jogos que começam, alguns vão começar já, já está no início e outros vão começar às 17 horas. E aí, quem vence? Quem marca o gol? Qual o placar? Com tudo isso você pode ganhar. Liga dos Campeões, tem aí outras ligas, espanhola, argentina, uruguaia. Tem a última rodada do Brasileirão que vai pegar fogo, rapaz. Principalmente na parte de baixo do campeonato. E você pode apostar também na NBA e outros esportes. Basta que você seja uma pessoa que tem um palpite, pé quente. Mas aí eu vou te dar a dica. Entre com a descrição que eu vou deixar depois aqui nos comentários do vídeo. Com o link que eu vou deixar na descrição. Com esse link, se você for apostar R$50,00 a primeira aposta, você terá R$100,00 para apostar. Então você terá o dobro de oportunidades para ganhar. Está ok? Então, se você é uma pessoa de pé quente e quer fazer uma aposta, o Anxbet.com, o maior site de apostas do mundo, hein? E é isso aí, galera. Um abraço, pessoal da Anxbet. Bom, vamos falar de Corinthians. Vamos falar desse burburinho que está o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, chegou a informação para a gente, né? Há quatro meses atrás, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do vídeo que nós havíamos comentado, que o Corinthians havia consultado o Diego Costa, né? Centroavante, aquela coisa toda. E muita gente falou para mim, não, você é clickbait, você é fake. Diego Costa no Corinthians, para. Você é mentira. Fazer o quê, né? O Corinthians consultou, na época, o salário assustou, a casa de entre 802 milhões de reais. Claro, o Corinthians não tinha condição alguma de tentar viabilizar a contratação do atacante, que também havia sido consultado pelo Átomo Verde. E ele acabou no Atlético Mineiro. O Diego Costa deu uma entrevista aí, ao final do jogo, o Atlético se insagrou o campeão, né? Deixando no ar, né? A permanência ou não dele no Atlético Mineiro, e, possivelmente, até uma troca de clube. Bom, o Sereto trouxe a informação, né? E outras pessoas vieram também falar conosco, mas o Sereto trouxe a informação nos últimos dias, que o staff do jogador, do Diego Costa, ofereceu ele ao Corinthians. Tá ok? Ofereceu a ele ao Corinthians. E, né, claro, deve ter animado os nossos diretores. Porém, esse interesse do Corinthians não é de hoje. Não é de hoje, como eu falei. Eu já havia comentado há quatro meses atrás. Logo, quando começou aquele burbulhio de jogadores voltarem da China, e estava chegando o Juliano, já havia chego o Renato, ia chegar mais gente, aquela coisa, e o nome do Diego Costa foi muito ventilado no parque. Todos sabem que o presidente do Corinthians quer um centroavante de primeira prateleira, que é um cara que já disputou a Copa do Mundo, já disputou na Champions League, já, assim, tem a bagagem. Seja cascudo para essa Libertadores. Tá ok? E ele vai contar, segundo a gente estamos sabendo, né, nós estamos sabendo, e foi até comentado aqui, não só nesse canal como em outros, que esse novo patrocinador do Corinthians, o novo parceiro, será anunciado nos próximos dias, oficialmente, estaria dentro desse negócio para bancar, né, ou ajudar, a gente está sabendo aqui como seria, ao fundo, né, a contratação de um camisa 9. Tá ok? O jogador se enquadra no perfil? Se enquadra. Se enquadra. É jogador cascudo? É jogador cascudo. Seria um bom nome para o ataque? Nome, sim. É, agora tem que ver o rendimento dele em campo. Ele estava há muito tempo parado, aquela coisa toda. Não foi mal no Atlético, não quero dizer isso, mas eu acho que eu esperava um pouco mais dele. Mas, é um centroavante de respeito, não podemos negar isso. E o Corinthians está, né, nessa, nessa, desse interesse, né, vamos aguardar aí para ver o que vai rolar nos próximos dias, né, nos próximos capítulos dessa novela. Por falar em capítulos de novela, por falar em coisas antecipadas, nós também havíamos antecipado a vocês, e que alguns jogadores do Corinthians, né, estariam para renovar o contrato, né. Mas, então, parece que começa a sessão renovações do Corinthians. Cássio e Fagner, eles estão muito adiantados, mas muito adiantados, praticamente com seus contratos renovados, até 31 de 12 de 2024. É fiel. Os contratos que iriam até 31 de 12 de 2021, 22, desculpe, está indo agora, sendo prorrogado mais dois anos. Até 31 de 12 de 2024. Acaba em 22, vai ser estendido até 24. E assim, Cássio e Fagner deveram fazer parte do nosso elenco pelas próximas duas temporadas. já vi até me comentando aqui alguns dias atrás que era vergonhoso, o time estava, sabe, batendo pelas tabelas. Não, mas tem que renovar, Cássio, Gui, isso, aquilo, outro. E, bom, enfim. Agora vai ficar faltando o Gil, que acaba o contrato também no final da temporada, que vem, o Gabriel e o Marquinhos. O Marquinhos, eu entendo que é jovem, a gente quer fazer dinheiro com ele. Eu não entendo a renovação do Gabriel, não. E nem a do Gil, que eu acho desnecessário. Assim como achei um absurdo a renovação do Fábio Santos. O Corinthians precisa renovar o time, o Corinthians precisa renovar o time, precisa oxigenar essa equipe, não pode ficar só nisso. Tá ok? Mas, é a informação, né, que o senhor Roberto de Andrade está, né, praticamente deixando tudo apalavrado, tudo redondo com os agentes, os jogadores. Então, é muito provável, muito, mas muito, 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 praticamente certo a permanência de Cássio até 31 de 12 de 24 e a permanência do Rafael. Desculpe, do Rafael, olha, do Fagner, né, o Rafael, olha, meu Deus, Fagner, até também 31 de 12 de 2024. Tá? Então, os jogadores estão praticamente com seus contatos renovados. Tá? agora temos que aguardar na restante do elenco, mas que a gente precisa renovar, gente, um pouco, tá? Tá complicado. Sobre o atacante, o Diego Costa, é isso, Corinthians já teve interesse, já consultou, já tentou conversar alguns meses atrás, não deu negócio, nós até noticiamos aqui, e as pessoas não acreditaram na época, né? E agora, tem, chega essa informação dada por Minas Gerais, né, que o Corinthians tenta fazer alguns exames, tenta viabilizar a contratação do Diego Costa, né? trazer o jogador, averiguar se ele tá bem ortopedicamente, essas coisas. Porém, porém, não tem nada acertado ainda. Já Ronaldo Giovanelli, crítico do Corinthians, ele é conselheiro do Corinthians, ele é comentarista na TV, e na TV Bandeirante, e na Rádio Transamérica, trouxe a informação, que mais, ele falou três nomes, eu prefiro calcular quatro com, com, com o Everaldo Eichap, ele citou quatro, três nomes, que o Corinthians também está muito próximo de tentar fazer algum negócio, tá? Seria jogadores que viriam, segundo Ronaldo Giovanelli, são três nomes com o Diego Costa, são quatro, né? São quatro nomes, então ele só citou três, eu só três, mas ele nem olhou direito pra ver que o Diego Costa também estava no negócio. São três nomes que nós vamos trazer à noite pra vocês, que tem viabilidade de chegar ao Corinthians. Tá ok? Tá ok? Então, fica aí a informação, que está pra chegar um nove de peso. Legal? E aí, à noite, temos a nossa live, claro, estaremos aí, e eu vou trazer à noite os três nomes, a condição que está cada jogador, tá ok? Idade, enfim, pra ver o que vocês acham desses possíveis reforços do Corinthians, ou na questão do atacante, esse possível atacante, quem seria? Tá ok? Ou a probabilidade de cada um dentro do Parque São Jorge. Porém, temos que aguardar com calma. Legal, fiel, mas é muito bom estar aqui com vocês, quero agradecer a todos, e voltamos à noite aí, pra falar muito de Corinthians. Tamo junto, e vai Corinthians. Valeu, fiel, um abraço. Tchau. Tchau.